Eu só queria dizer à população de Itambé o seguinte, que nós não fizemos o São João, sim. Por quê? Porque nós teríamos o apoio da Fundar Pimpetu, do governo do estado, em atrações e não em dinheiro. E eu levei o problema à prefeita e falei do quanto a gente poderia gastar nesse São João, que era em torno de cento e vinte a cento e trinta mil reais, inclusive dando apoio a mais de dezenove artistas da terra, certo? O problema é que o município teve uns grandes problemas de enchente lá em Ibiranga, algumas casas que desabaram aqui em Itambé, e ela se sensibilizando com isso, disse que vai usar e a gente vai tentar ver se ajuda essa população que está sofrendo mais. Aí ele fica dizendo, cadê? Por que não já fizeram a ponte? Encanto nenhum, gente. Eu quero dizer a vocês que a coisa é feita de uma hora pra outra. Pra tudo isso existe um processo de licitação, que as empresas têm que licitar. Pra que a prefeitura possa contratar, pra que a obra possa ser feita. Cadê as pontas que não foram feitas, cadê isso que não foi feito? Não se faz nada de última hora, principalmente se tratando de obra pública. Por quê? Porque tem licitação, tem todo um processo para se realizar. Então, eu gostaria muito que a população tivesse uma certa paciência. Eu queria também dizer ao povo de Itambé, que durante a pandemia, 2020, que foi o ano mais sério, mais grave, pós-carnaval, nós fomos a cidade pioneira a ajudar os artistas da terra. Não só com São João de Live, que nós fizemos, foi a única cidade da Mata Norte a fazer São João de Live e dar cachê aos artistas. E 2021, nós fizemos novamente, e várias cidades copiaram a ideia de Itambé, de fazer São João Live, pra ajudar os artistas da terra.